Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma Receitas da Paula. E hoje eu vou dar pra vocês a dica da semana. E essa dica é muito gostosa, boa prática pra ser usada no dia a dia, vocês vão amar. Mas antes, se inscreve aqui no meu canal, me segue aqui nas redes sociais se tá inscrito aqui no meu canal, aperta o sininho pra vocês ficarem recebendo as notificações e as receitas novas e dá um joinha, gente, dá um like, né, pra ajudar aqui a Paulinha. Mas vamos lá agora para os nossos ingredientes, que é muito fácil e gostosa essa receita. Aliás, dica da semana. Nós vamos fazer hoje, na dica da semana, uma manteiga temperada. Gente, é tudo de bom. Mas, olha, gente, vamos começar por essa daqui. Vou fazer duas manteigas temperadas hoje pra vocês, vocês vão amar. Estamos na época do, tá entrando agora o friozinho, né, nada como caldinho, como uns pãezinhos de entrada, quando você vai colocar um caldinho na mesa. Essa manteiga você pode colocar, tanto pra ser usada, um pãozinho italiano, uma torradinha, um biscoitinho, né, como você pode colocar também em assado, você assa carne, coloca umas rodelinhas em cima, faz toda a diferença. Você pode usar também uma sopa, um molho. É prático, é uma receita versátil e gostosa. Vamos lá. Pra primeira manteiga que nós vamos fazer, você vai precisar de 200 gramas de manteiga, gente. Não é margarina, manteiga, tá? 200 gramas de manteiga. Eu vou pegar aqui, ó, salsa fresca, tá? Manjericão. Vamos picar eles pequenos. Se você não quiser picar com a faca, não tiver muito jeito o manuseio com a faca, ou não gostar, você pode bater no mix. A salsa, o manjericão, o alecrim e o tomilho, junto com a manteiga, e formar tipo um creminho, se você, assim, preferir. Eu gosto mais assim, cortando com a faca. Eu acho que o cheiro, também a beleza fica melhor. Mas vai a gosto, né? Você vai pegar o alecrim e tirar todos os galhinhos dele, deixar só. Igualmente, os raminhos de tomilho. Aqui eu tenho o tomilho-limão. Nossa, é muito bom, gente. Se você puder fazer uma hortinha na sua casa, faça. Vale muito a pena. Depois de você picar todas as suas ervas frescas, né? Aqui, ó. Bem picadinhas. Você vai colocar nessa manteiga, tá? Para você passar, a sua manteiga já é manteiga com sal, tá? Você vai colocar uma colher de sobremesa de ervas finas. E agora, você vai misturar bem. Bom, pessoal, esse é o resultado, ó. Da nossa manteiga, já temperada, né? Agora, você vai pegar o papel, o plástico, esses, tipo PVC, né? De colocar água, de cobrir a comida. Vamos fazer assim. Vamos colocar a nossa manteiga temperada aqui. E aqui, nós vamos fazer o quê? Nós vamos enrolar. De um lado, você vai enrolar para o outro lado. De outro. E aqui, nós vamos fazer um rolinho dele, ó. Olha, que vai ficar bem bonitinho, ó. Você pode amarrar de um lado, de outro, se você preferir. E nesse é o nosso primeiro rolinho de manteiga temperada. Vamos deixar ele aqui. Nós vamos fazer o nosso segundo rolinho de manteiga temperada. Esse é um sabor mais picante. Aqui, eu já tenho 150 gramas de manteiga com sal. Aqui, eu tenho uma colherzinha de café de pimenta calabresa. 50 gramas de queijo parmesão ralado. Um pouquinho, eu vou colocar de salsa desidratada, uma pitada. E aqui, opcional, se você quiser bem picantezinho, você pode colocar mais uma pimentinha, né? E eu vou colocar coentro. Mas você pode substituir pela salsa, se você não gostar de coentro, tá? Agora, eu vou picar aqui meu coentro e já coloco aqui na nossa receita. Nossa, a manteiguinha com pimentinha calabresa e quiche também vai dar temperadinha aqui. O processo é o mesmo, tá, gente? Deixa eu colocar aqui meu coentro. O processo é o mesmo. Você vai fazer rolinhos de manteiga. Pessoal, esse aqui é o resultado, né? Aqui, ó. Dos nossos rolinhos de manteiga. Nós vamos levar ao freezer. Deixa ele lá por seis, oito horas. Até ele ficar durinho. E depois você vai cortar ele em quê? Em rodelas. E vai usar nas preparações que você achar melhor. Uma entrada, uma sopa, um creme. Daqui a pouco eu volto com eles prontos, ó. Você vai ver como vai ficar bom. Olha como ficou, pessoal. Aqui, mãos cortados em rodelinhas e aqui feito, colocado no bolzinho ou qualquer vaselhinho que você tiver, no ramicã. Pra você servir, né? Com pãozinho, uma torradinha. Aqui as rodelinhas ficam muito práticas pra você colocar no creme, numa sopa, em cima da carne. Olha como ficou legal, gente. Então, a textura, lindo, né? As cores, com as ervas que nós colocamos. Essa aqui é de pimenta, porque eu vou fazer uma comidinha agora e vai precisar de uma certa picância. Mas fica lindo a cor, a textura e o sabor, gente. E o cheiro também, né? Que essa manteiga aromatizada com ervas faz toda a diferença. Quando você for fazer um prato, quando você for servir. Espero que tenha gostado dessa dica. Fala aí nos comentários o que você achou dessa receita. Continue nos seguindo. Dá aí um likezinho. E tenha uma boa semana abençoada. E façam as receitas da Paula. Até sexta-feira com mais uma receita pra vocês. Um beijo para todos. E até sexta-feira com mais uma receita.